I know we must reach for Oi gente, tudo bom? Tô aqui de novo porque vocês agora já sabem quem eu sou Eu sou a Clare Eu vim aqui ensinar todas as coisas do mundo Importantes, né gente? Que como é importante, não é importante Então não precisa aprender nem ensinar Não dá pra ser feliz no mundo Todo mundo tem que ser feliz E só as pessoas felizes fazem as coisas legais Se você não é feliz, você não pode brincar Você não pode passear Você não pode namorar Você não pode casar Você não pode dizer nada Aí você vai lá ver a torre Como é que uma pessoa triste Vai olhar aquela torre lá de baixo Só de olhar a altura Ela já vai existir Então tem que ser feliz Porque se você chega em Paris E vê todas aquelas luzes E aí você sobe na torre E aí você sobe na torre E aí você super feliz no Facebook E aí você super feliz no Facebook Se não é feliz, você não pode ser presidente da República Você chamaência do Brasil E aí você te enviou para aprovou É feliz, gente Porque se não é feliz Neste do meu se dinante Porque você não é feliz Não pode ser sucesso, gente Peguei não é feliz, né gente Mas você é muito feliz Pelas coisas que eu vejo no mundo inteiro Ou você é feliz Ah o Brad tem que ser lindo Mas que ai sabe o que aconteceu? Se parou porque, a Angelina te recite né gente? Você vê a Angelina dando um sorriso E tem que ser feliz de agora Quem vai ser feliz é quem vai pegar o Brad E sim, ai que é feliz Pra ser rico tem que ser feliz gente Eu por exemplo, eu sou rico porque eu consigo que E gente rica, escolhe, gente rica e já feliz, gente rica e já feliz, gente rica e já feliz toda né, rico já escolhe né, rico pode ser feliz, você feliz e já escolhe né, porque aí você pode escolher, gente rica e já escolhe tudo né gente. Na próxima dica você fica aguardando, porque daqui a pouco eu venho aqui pra te ensinar e você aprende, tá bom? Tchau! Tchau!